Patrícia Coelho, no estúdio Show Livre. Nossa, quanto tempo que eu não a vejo, dona Patrícia. Tudo bom? Tudo bem? Quando vem homem aqui, eu nunca dou beijinho, sabe? Patrícia, essa música aqui é trilha sonora. Faz trilha sonora, é isso? Faz parte da trilha sonora? Faz parte da trilha sonora do filme Cheiro do Ralo, que é do Heitor D'Alha, com o Salton Mello. E quem produziu a trilha foi o Apolo 9. Legal, hein? E ele que fez a produção original dessa música que está no filme. Aliás, você é mais atriz do que cantora, é verdade? Ultimamente? Ultimamente, tem gente que fala que sou mais cantora que atriz, tem gente que fala que sou mais atriz que cantora. Eu adoraria poder fazer as duas coisas sempre. Mas você começou como atriz, né? Eu sei, na verdade, já cantar fazendo teatro musical. E daí, desde o colégio, eu tinha banda, e me chamavam para cantar em banda e tal. E aí fui abandonando o teatro. A música acabou sendo maior na minha vida do que o teatro. Mas eu adoro atuar também. Estou vendo que você fez um curta, agora você foi protagonista de um curta. Qual é o nome do curta mesmo? Eu fiz dois curtas nos últimos anos. Eu fiz um curta com a Bárbara Paz, que chama Sexo e a Metrópole. E fiz um agora com o Carlo Briani, a Nicole Puzzi, a Jorge Agomid, que é sobre a história de uma família e tal, que vai lançar agora, esse próximo mês. Mas, assim, eu fiquei fazendo, me dedicando a isso, voltei ao teatro, porque eu estava muito desiludida com o som, sabe? Tadinha, você é da minha turma, né? Da Abril, que falimos, né? Pois é, falimos. Falimos, abriu junto. Aliás, essa banda é a mesma desde a época da Abril? Não, essa banda é de primeira, né? Não, não, essa banda é nova, é tudo novo agora. Essa é a melhor banda que está aqui no estúdio nesse momento. Opa, que bom! Não, eu estou com um projeto novo, eu fiquei os últimos dois anos e meio procurando novidade, entrei nos porões de São Paulo para ver um monte de bandas, para tocar, baixei muito a música na internet, fui assistir bastante show, porque eu estava um pouco desmotivada. Depois que abriu, fechou, eu dependia muito do apoio deles, até mesmo por ter feito um reality show, e precisava de um apoio assim para me cobrir, porque eu tinha atingido um público muito popular e tal, e o negócio foi maior do que a minha música já tinha atingido, então eu precisava do apoio deles na época. e, enfim, fiquei um tempo estudando teatro e vendo outras pessoas, e produzindo em casa, e compondo em casa, estudando, e agora estou aí com esse som novo, a gente está na pré-produção do disco, fazendo show já. Sem depender do Abril, graças a Deus. Sem depender de ninguém. Mas é engraçado, não é? Como é que uma gravadora com tantos artistas estourados, você estava super bem com música na novela, capital inicial, Inocentes tinha vendido umas duas cópias, e a gravadora fecha? Pois é, eu sempre tive um caminho inverso, eu tive uma sorte por algum motivo, então, desde o começo da minha carreira, eu sempre assinei contrato com grandes gravadoras. Então, eu não conhecia muito o universo independente, eu nunca tinha sido independente, então, acho que quando ela fechou, por isso que eu fiquei meio sem chão. Mas todo mundo se vira, né? Ah, com certeza. E eu não sabia me virar. Então, agora eu aprendi, acho. Que legal. Mas é engraçado, não é? Você chegou a participar da Casa dos Artistas, o que te deu na cabeça de participar daquele programa? Ah, eu não sei. Eu tinha saído da gravadora da BMG, estava achando tudo muito rolado, eu era mais nova também, não tinha paciência, e voltei para tocar em bar em São Paulo, estava precisando de grana, de alguma motivação e fui. É legal a sinceridade, estava precisando de grana, não, foi porque eu ia me encontrar como artista na Casa dos Artistas. Ah, não é isso, não é isso? Você cruza com o Alexandre Frota ainda? Ah, nunca mais cruzei, e a única pessoa que eu cruzo é com a Bárbara Paz, que eu realmente tive uma amizade. Nem com o Papito, não sei. O Papito cruzo, mas, sei lá, a gente não se vê assim, a gente não é amigo de um na casa do outro, mas com a Bárbara, sim. Só na Casa dos Artistas mesmo. Só. E aí, então, quer dizer que você está preparando um disco novo com essa banda aqui, o que é que eu podia apresentar a banda para a gente aí? Esse é o Emerson, que é aqui de São Paulo. O último trabalho que ele fez foi uma compilação do Craftwork, ele fez uma releitura. Ele conseguiu fazer isso? Conseguiu, ficou bem legal. Ele está me ajudando na pré-produção do trabalho. Ele não tem cara de que consegue fazer isso. Não, ele é todo dos equipamentos, dos barulhos, detalhista, assim, muito bacana. Aqui é o Ricardo Ataíde, que ele é DJ, a gente conheceu na noite, né? É DJ. Ele voltou a tocar a bateria há pouco tempo, porque ele tocava quando era mais novo. Mas ele sempre tem ideias incríveis e contribui muito, assim. É legal que ele é bem simples, né? O fato de ser DJ, acho que... Não é aqueles bateristas malas. É, isso é uma coisa que eu estava buscando também, né? Uma sonoridade mais simples. O que está me influenciando muito são essas bandas índies hoje em dia no mundo. Eu também comecei a compor e a fazer músicas minhas sozinhas. Então, assim, eu também compõe de uma forma simples, com três acordes apenas também. E peguei um bode por um tempo, assim, de coisa muito virtual, assim. Enfim, ficou bem o resultado. Legal. E o João Melo... Ele é professor, né? De história não, espi. É isso. O João é de Sergipe, Aracaju. Ele toca numa banda que se chama Rocassets. É, né? Do Rocassets. É, é. É uma banda que furou aqui. Eu ia trazer... Eu ia trazer. Mas aí o vocalista ficou dodói. Ainda bem que você é legal, não fica dodói. E ele está cobrindo uma nossa baixista que está chegando de Manaus. A baixista é importada também, então. É importada de Manaus. É uma banja. Que legal. Ele toca bem, né? Toca muito bem. Ele contribuiu muito, assim. Apesar dele parecer um professor de história da USP, né? Ele... Já tem uma banda. Hã? Já tem uma banda. Já tem uma banda. Senão já estava junto. Mas eu acho que eu prefiro a amazonense, né? Eu também. Então, e para quando você acha que sai esse disco, já tem nome, já tem umas músicas... Já ou está só montando? Já tem repertório. A gente já está fazendo show. Inclusive, nos shows, a gente toca a música própria. Também algumas releituras. Enquanto o disco realmente não sai. Mas ele sai esse ano, sem dúvida. No segundo semestre, independente, ou por multinacional, ou pela internet. Por onde for. Por onde for, sai agora no segundo semestre. Ah, que legal te ver aí, trilhando. Uma curiosidade minha. Quando você escreveu essa música para o Puxeiro de Ralo, né? Para esse filme. Você escreveu a música para o filme ou foi uma música que escolheram para o filme? A música já estava pronta? Na verdade, eu estava ouvindo uma banda que eu adoro chamar ESG, dos anos 70. E eu gostava muito da levada da banda. E aí, eu sentei para achar alguma levada que me causasse a mesma sensação. E essa música nasceu primeiro pela levada. Depois veio a melodia, depois veio a letra. e o Apolo, quando ele ouviu, ele achou que tinha muito a ver com o filme. Então foi assim que ele acabou colocando. Que chique, hein? Chique, né? Que ótimo. É bom começar a... Bom, da Casa dos Artistas para agora, cheiro do ralo. Cheiro do ralo é mais legal, hein? Ah, não. Mas antes da Casa dos Artistas também, né? A Casa dos Autistas, né? Da Casa... É, já tinha feito Rock in Rio também, né? Fez Rock in Rio, pode crer. Você excursionou no Japão. É, a Casa dos Artistas foi um colapso. Mas foi bom, porque de certa forma, abriram várias portas, né? Para mim, no Brasil inteiro. Então posso hoje fazer show em Natal, que tranquilo. Que chique. É. Eu também quero participar do Casa dos Artistas. Não vai ter mais, não, meu? Tchum, Silvio! Agora o pessoal lá em Natal me conhece, o pessoal norte me conhece. Agora, pelo menos, sabem que já pode... Ajuda um pouco. Se eu estiver precisando de um baixista, eu vou também, tá? Ah, opa! Eu só não sou professor de história. Obrigado, hein, Patrícia. Valeu, Clementine. Isso aí, Patrícia Coelho. Ah, Clementine. Gente, aproveitar, já que estamos aí na internet, divulgar meu MySpace, que é www.myspace.com barra Patrícia Coelho. Tem também meu site, patriciacoelho.com.br. Estou no Orkut. Estou em todos os lugares, gente. Só procurar. Você está onipresente. Estou. Se eu for no Google e digitar Patrícia Coelho, eu te acho. Tá lá. Que chique. Vou te achar aqui no Estúdio Show Livre agora também. Valeu, Clementine. Patrícia Coelho, no Estúdio Show Livre. Fui. Tchau. 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 Tchau.